Vira! Muito bem! Seja bem-vindo, Brasil! Brasil! Seja bem-vindo, de todo o mundo, por uma razão Um sonho que todos nós acreditamos Tudo que eu posso dar o melhor para mim Eu vou destruir o mundo, você e eu Raios e refluxos para o céu Você vai até o fim do tempo Um caminho também Todos Deus castiga Juntos com amor e paz E a vitória tendrás Juntos com amor e paz O que eu posso dar o melhor para mim Eu vou destruir o mundo, você e eu Raios e refluxos para o céu Juntos com amor e paz E a vitória tendrás E a vitória tendrás E a vitória tendrás Juntos com amor e paz E a vitória tendrás Juntos com amor e paz 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 E a vitória tendrás Juntos com amor e paz